Hoje eu estou aqui no Rebaixada Elite Brasil pra poder resgatar um Fusca raro Sim rapaziada, foi exatamente o que você escutou mano, tem um Fusca aqui raro no Rebaixada Elite Brasil Rapaziada, que tá abandonado mano, isso mesmo rapaziada E hoje a minha missão é tá indo resgatar esse carro, tá ligado? Pra quem tá ligado aqui mano, o Seu Wilson especificamente tem uma oficina aqui no jogo, tá ligado mano? Nós temos uma oficina aqui, muito massa aqui no jogo, onde a gente na maioria das vezes vai lá resgata carro, tá ligado? Prepara carro, mano arruma os carros, mano a gente faz muita coisa na minha oficina Então hoje o Fusca vai ser mais um carro que a gente vai tá resgatando rapaziada E é o seguinte mano, Seu Wilson tava aqui no hospital né mano, que o cara tava meio doente esses dias aí né mano O cara tava meio gripado, tá ligado mano, só aqui mano, o cara já tá tudo certo Uhul, ele já saiu da internação aqui no hospital né mano, e olha só o bom de tudo isso A minha oficina é aqui no lado do hospital, tá ligado mano? Qualquer coisa a gente dá um pulinho no hospital aqui, tá ligado? Vice-versa rapaziada, mas e aí mano, ó, houve o movimento da oficina Tá, mano o movimento da oficina aqui tá meio que lotado, tá ligado? Tem dois carros aqui, tem um Uno aqui, tá ligado? Tem um Uno e tem o Costa, tá ligado? Tem o Costa Skyline, só que mano, eu vou fazer o seguinte rapaziada Eu vou deixar esses carros por aí, tá ligado? Eu vou deixar esse carro por aí, eu vou pedir pro meu mecânico bochecha tá arrumando esses carros E mano, a gente vai tá indo resgatar o Fusca rapaziada, mano Esse Fusca aí mano, é um carro tá ligado? Raro mano, vou contar a história pra vocês desse carro Esse carro se passou pela seguinte situação rapaziada É um carro tá ligado, que participou da guerra, da segunda guerra mundial mano O carro é antigo mano, é um Fusca raro por conta disso tá ligado mano? O Fusca é muito antigo rapaziada, a gente vai tá indo resgatar esse carro rapaziada Então mano, vamos entrar aqui no nosso caminhão guiche aqui rapaziada Vamos meter marcha no caminhão guiche aqui ó, só bora Então só bora rapaziada, já entrei aqui no meu caminhão guiche aqui Vamos meter marcha lá, o Fusca ele tá localizado rapaziada na favela mano Exatamente mano, e o pessoal dizem que ele tá muito, tá difícil tá ligado? Tá de difícil acesso encontrar o Fusca rapaziada, ainda mais resgatar ele tá ligado? Mas aí, não tem nada não tá ligado? Mas é que já é acostumado em fazer essas loucuras de resgatar esses carros tá ligado? E mano, desse aqui não vai ser mais um carro diferente, não vai ser mais um carro diferente rapaziada Mas é mano, aparentemente mano, o carro ele tá nessa área aqui, tá ligado? Tá na favela aqui do Beagles, tá ligado? Mano, vamos dar uma olhada aqui, vamos abistar tudo aqui rapaziada Deixa eu dar uma olhadinha aqui mano, será que ele tá reto por aqui rapaziada? Não! O Fuscão, mano, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê? Mano, é, por aqui não vai tá não rapaziada, vamos dar uma resgatinha aqui mano O pessoal falam que ele tá meio que escondido, tá ligado mano? Mano, embaixo de umas árvores, tá ligado? Mano, deixa eu dar uma olhada aqui ó, mano, tem mato por aqui, mas acredito que o cara não tá por aqui rapaziada Deixa eu dar mais uma resgatinha aqui, olha aí mano, ali também não vai ter nada também não Tá ligado mano, deixa eu ver aqui Ah, ah, rapaz, foi tão fácil assim mano? Achei o Fusca abandonado rapaziada Rapaziada, ou melhor mano, o Fusca raro mano, encontrei aqui o Fusca raro mano Vamos fazer o seguinte, já vamos ó, já vamos pegar aqui o Camelguiche aqui mano Já vamos tá embicando ele aqui, tá ligado? O certinho aqui, opa, vamos pra frente aqui agora rapaziada Mano, vou deixar aqui ó, o Camelguiche aqui ó, certinho aqui rapaziada Porque, mano, não sei se esse carro vai tá ligando, bem provável que não vai tá ligando rapaziada Porque pô, um carro aí antigo demais aí véi, tá ligado? Bem possível tá ligando rapaziada, mas aí, fechou mano Vamos deixar aqui o Camelguiche agora Agora vamos tá vendo a situação desse Fusca rapaziada mano Esse Fusca que participou da segunda guerra mundial meu irmãozinho Olha aqui rapaziada, olha o carro aqui ó Rapaz, o bicho, mano, o carro tá há tanto tempo aqui pra vocês terem noção Que nasceu até uma mata aqui, nasceu um matagal aqui no carro aqui mano Que dá nem pra ver o Fusca direito aqui véi Mas é rapaziada, olha o Fuscão raro aí mano, ó Você tá maluco mano, isso aqui é uma das primeiras versões do Fusca mano Então é o seguinte rapaziada, ó Como vocês podem ver a roda dele tá toda, ó mano Roda toda cinzenta, meu amigo o negócio tá feio aqui véi Vamos falar o seguinte, vamos aqui tá abrindo aqui a prancha aqui do caminhão rapaziada Vamos descer aqui a prancha dele aqui E vamos tá jogando esse Fusca aqui pra cima do caminhão rapaziada Vamos tá jogando ele aqui ó E uma coisa que eu percebi nesse Fusca é que ele não tá quebrado, tá ligado Tipo assim, não tá com problema na lataria, tá ligado Foi mais um carro que foi aqui abandonado, tá ligado, tá vendo A lataria dos carros aqui tá zero mano Então vamos falar o seguinte, vamos entrar no carro aqui Vamos ver se ele liga, tá ligado E vamos botar esse carro em cima da prancha Fechou rapaziada mano O carro não ligou mano, não ligou se você acredita mano Então tive que amarrar o cabo de aço ali na frente do Fusca, tá ligado E puxar ali mano, com o motorzinho da prancha, tá ligado Mas aí mano, vamos esperar aqui dar o tempo certinho aqui pra poder descer do carro Ah é filho, deu o tempo aqui Fechou mano, Fuscão tá aí ó Mano, agora dá pra ver em detalhe, tá ligado como é que ele tá Olha só mano, só tá com uma amassadinha ali pelo que eu vi no paralama ali ó Mas olha só rapaziada, o Fusquinha tá inteiro meu irmão, olha só Mano, tá inteiro a arça o Fusquinha mano Agora vamos fazer o seguinte, vamos tá levando lá pra minha oficina Que eu vou começar o processo, tá ligado De reforma desse carro aqui mano Que eu quero deixar esse Fusca aqui mano Ó brabo, tá ligado Eu quero deixar o carro Filé meu irmão, vamos embora mano E pelo que eu tô vendo aqui mano, a inspeção traseira desse carro aqui tá estourada mano Eu não sei velho, porque olha só Parece que tá sem amortecedor, sem mola mano O negócio tá feio ali rapaziada Eu não sei mano, vamos dar uma olhada nesse carro aqui mano É só parar nesse carro na oficina pra gente poder ver como é que tá A real situação desse carro aqui rapaziada Fechou mano, estamos chegando aqui já na oficina Na autopeça do Júnior Mortandela, tá ligado Aí mano, na autopeça né, tá ligado Na Vagna Auto Center meu irmão Aí ó, vamos descer agora aqui Eita mano, entrou dentro do caminhão aqui Ó, que louco né tio Entrou dentro do caminhão meu passado Rapaz, rapaz Rapaz, olha os bugzinhos aqui muito loucos aqui do Reb rapaziada Mas aí, vamos tá descendo agora aqui mano O Fusquinha mano, vamos tá descendo o Fusquinha E vamos tá colocando aqui no local Onde a gente mexe nos carros mano Aqui ó, vai ser só no freio de mão aqui ó Ih mano, não deu de boa não mano Fechou rapaziada mano Consegui colocar aqui o Fusquinha na cabine Mano, no lugar que a gente mexe nos carros, tá ligado Agora é o seguinte mano Esse cara aqui não tá com o seu motor funcionando mano Então vamos aqui mexendo no motor dele aqui ó Aê mano, mexendo no motor do Fusquinha mano Agora provavelmente ele vai tá ligando quando eu sair daqui E agora, vamos pro processo de reforma dele mano Que essa aqui é a parte mais legal do vídeo né Que a gente vai transformar esse carro aqui mano Então é o seguinte, já vou tá tirando essa cor velha Pelo que eu vejo esse carro aqui é um branco, tá ligado mano Ó, vamos deixar o carro branco novamente Ele também tá com essas faixas aqui mano Como você pode ver tá meio acinzento, tá ligado E é o seguinte mano Eu vou tá colocando essas faixas aqui, tá ligado Vou tá botando essas faixas pretas novamente mano Essas faixas aqui provavelmente eram pretas, tá ligado Olha ó, mano, deixa as faixas pretas Eu também já troquei aqui também A interna dele aqui também mano Então a interna dele agora tá uma interna mais clara, tá ligado Ó, tava assim E agora eu deixei assim mano Agora tá bem topzera aqui Vamos também tá deixando esse filme dele aqui, rapaziada Ó, no pretinho aqui mano Você acha que a EF agora Mano, o negócio tá ficando legal, tá ligado Tá ficando legal o fusquinha Agora vamos pra última parte aqui Que é a parte da suspensão mano Ó, vamos mexer aqui na parte da suspensão do carro, tá ligado Ó, calma aí mano Ó, vamos deixar a traseira aqui um pouco baixa, tá ligado E vamos levantar aqui a traseira na verdade aqui ó Fechou mano Essas rodas dele também tá muito pra dentro também Ó, vamos tá deixando aqui um pouco pra fora A roda traseira E essa roda aqui dianteira mano Vou tirar essa cambagem que tem nele aqui E vou botar um pouco pra dentro aqui mano Olha só, mano, já tá top, tá ligado Vamos tá mexendo aqui também no perfil da roda aqui do carro aqui ó Vou meter aqui um pouco o tamanho dela aqui Tá ligado Agora sim mano Agora vamos fazer o seguinte rapaziada Vamos tá trocando a cor dessa roda aqui também ó Vamos tá botando aqui um branco aqui mano Um branco estilo fusquinha, tá ligado mano Agora falta eu ver aqui mano Qual é a cor original do fusca A cor não A roda original do fusca mano Eu acho que é isso aqui rapaziada Quer ver ó Mano, se não for isso aqui é essa roda agora rapaziada A roda, essa roda aqui do dinheiro É a nova roda do fusca rapaziada E é isso aí mano Montamos aqui o fusca mano Nossa, como é que ficou louco Mano, ficou muito bonito mesmo o fusca Mano, esse fusca aqui ficou muito bonito rapaziada CBC é pra vocês aí ó Vamos até fechar o capô dele aqui ó Fechar o capô Vamos fechar aqui o A porta-mala traseira aqui Ó Aê mano Ficou muito topzera O fusca mano Olha isso aqui Mano, ficou massa demais o fusca rapaziada Ficou bonitinho demais mano Olha isso aqui Mano, ficou muito massa Vamos tá dando um rolezinho com ele aqui mano Lembrando que aqui é um carro original, tá ligado Mano, é um fusquinha raro rapaziada Esse fusca aqui é uma das primeiras versões Que saiu do fusca mano Como vocês podem ver ó A lanterna dele aqui ó A lanterna do fusca é meio que essa É meio que oval mano Sei lá, não consigo explicar mano É meio fechadinha A do fusca versão mais recente É meio que redonda, tá ligado É meio que com a bola A roda traseira dele rapaziada A roda não O lanterna traseira dele é meio que Que redonda mano Isso aqui é meio que oval zona, tá ligado A lanterna traseira dele aí ó Mas que da hora rapaziada Um fusquinha aí Que passa por a segunda guerra mundial Tá de volta nas pistas mano Não sei como é que o bichão tá Rapaz, o bichão tá bonito hein mano Tá bonito é um fusquinha hein mano Você tá maluco É difícil hoje em dia Você encontrar um fusquinha raro E conexão raro, tá ligado E aí cê rapaziada mano Fizemos aqui o resgate do carro Tá ligado E aproveitamos Já restauramos aqui o fusquinha Ficou muito louco E aí cê rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o se dar notificação Pra não perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis e fui E aí cê rapaziada E aí cêlan